Fala galera do canal Rineu Pizzolo aqui ó, trazendo mais um vídeo pra vocês galera E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Mobile Print Mobile Print galera é nada mais nada menos aí do que uma impressora térmica galera Que ela né, de imprimir os pedidos do seu delivery né Você tá com o sistema automatizado aí, você tá pensando na impressora Tá aqui a impressora, você tá aí com os seus pedidos anotando na mão E não tá dando conta mais, então tá aqui a Mobile Print, Mobile Print como você preferir chamar Ela aqui vai adiantar os seus pedidos, você vai conseguir desenrolar mais rápido aí E vai adiantar o seu atendimento, depois que o cliente fechar o pedido com você, você vai usar ela Ó, o aplicativo que a gente usa aqui pra imprimir os pedidos é esse aqui galera W-A-R-B-T, Raul Bolt Esse aplicativo aqui galera, ele fica baixado só pra tá num celular galera A gente não serve pra outra coisa a não ser pra isso Você só tem que baixar ele, não precisa fazer nada nele Que você vai fazer só mesmo, uma única configuraçãozinha lá, simples Que eu vou ensinar pra vocês ó, você vem aqui e entra nele Esse aplicativo você consegue baixar aí na Play Store né Você consegue baixar iOS facilmente tá bom Qualquer celular você vai conseguir baixar Você vai vir aqui ó E aqui, no começo lá você vai conseguir fazer lá né galera As configurações facilmente Aqui não precisa mexer em nada galera ó Não precisa mexer em nada, ele tá aqui o sistema aberto Desliga ele Aí você vem pra cá galera ó É... Pro celular, WhatsApp Cliente tá aqui ó, um pedido do cliente aqui que fechou no instante Uma pizza tal, boa tal Como que você vai fazer pra fazer esse pedido aqui sair aqui Ela funciona galera Detalhe, essa maquininha ela funciona por... Via Bluetooth Se liga aí ó Vamos fazer aqui o pedido do cliente Cliente pediu uma pizza de calabresa com a borda de catupiry A gente vem aqui ó Ó Pedido Um Dá um espaçozinho, vai escrevendo galera Pizza Pizza De Calabresa Papá desce pra cá Borda Catupiry Vai descendo É... O pedido do... A rua Ou então você bota rua ou endereço Eu vou botar endereço Endereço Rua Andréia Você vai escrevendo aqui com calma Número... Zero zero Desceu Total Bota aqui o total do pedido do cliente Esse valor aqui Aí a forma de pagamento Cartão Show Pronto Aqui você vem Ó Segura em cima Copia todo o pedido Copia tudo galera Não pode deixar nada de fora Depois que copiou todo o pedido que o cliente fez Você vem aqui ó Nos três pontinhos Ó o nomezinho dela aqui galera ó R-A-W-B-T É o Bolt Apareceu aqui Você vem ó Aperta em cima Ó o que vai acontecer ó Aperta aqui em cima ó Ó Pedido do cliente saiu Vamos ver o que o cliente pediu lá Aqui ó Pizza de calabresa Bota catupiry Endereço e tal Tá aqui ó Fonte de pagamento Quer imprimir de novo? Vem aqui de novo Os três pontinhos Clicou Apareceu o nome aqui É a opção ó Você clica de novo ó Imprimiu de novo Ela Essa maquininha também imprime Tá bom galera? Pedidos também Do iFood Então Se você gostou do nosso conteúdo Já se inscreve no canal Ativa as notificações Pra receber nosso conteúdo aí ó Tá bom? O iFood é muito simples galera Quando chegar o pedido aí do iFood Você vai entrar no iFood né A maquininha já vai ter Tem que tá conectada via bluetooth O que você vai fazer? Você vai lá na opçãozinha da impressora Clica em cima E o pedido simplesmente vai sair Tá bom? Ó Aqui você pode também configurar galera ó Pra sair o nome da sua pizzaria O endereço O endereço não O horário quer dizer E a data Assim você vai ter o controle né galera Vai saber A hora que o pedido saiu do cliente E de quebra você vai conseguir aí Tá Conseguindo Colocar na ordem né galera Os pedidos Tá bom? Muito obrigado aí a todos que acompanharam Se inscreve no canal Ativa as notificações Espero aí Ter ajudado vocês Ativa as notificações Tchau 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 Tchau